Olá, muito bem, na edição desta sexta-feira no TV Esportes você vai conferir Vice-campeãs brasileiras, as gurias do Internacional estreiam neste sábado na segunda fase do Campeonato Gaúcho Em encontro de campeões, a CBF e Jaraguá se enfrentam em Santa Catarina na primeira partida pelas quartas de final da Liga Nacional de Futsal E mais, aqui no estúdio, uma entrevista sobre o Mundial Interclubes de Punhobol, que começa esta tarde nas quadras da Sujipa, aqui em Porto Alegre Muito bem, bom dia, começando mais um TV Esportes nesta sexta-feira E a gente abre o programa falando de futebol feminino, porque amanhã tem a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho Destaque vai para a estreia das gurias do Internacional na competição Após o inédito vice-campeonato brasileiro, as Alvi Rubras vão agora em busca do tetracampeonato estadual As adversárias da estreia são as meninas do Flamengo de São Pedro, às três horas da tarde, no Sesc Protasio Alves Duas estrelas da equipe, as centrocampistas Duda Sampaio e Milene, são ausências certas Elas foram convocadas para os amistosos da seleção brasileira contra a Noruega e a Itália E depois do confronto com as gurias do Yukuman, as coloradas têm o clássico com o Grêmio, no dia 5 de outubro Também no Sesc Protasio, em partida atrasada da primeira rodada Já as gremistas, que aplicaram 16 a 0 nas meninas do Oriente no último final de semana Recebem amanhã o Elite, no estádio Vieirão, também às três da tarde No outro duelo, do sábado, o Juventude pega o Oriente, às três e meia da tarde, no campo da Frasley, em Caxias do Sul Invictas na competição, as Esmeraldas lideram o Hexagonal com seis pontos Começa hoje na Sojipa, em Porto Alegre, o Mundial Interclubes de Punhobol Deixa a gente falar um pouquinho mais sobre essa competição Nós estamos recebendo aqui na TVE, TVE Esportes, Isabela Luquin, atleta de Punhobol do Clube Porto Alegre Tudo bem, bom dia, tudo bem Isabela? Bom dia Marcelo, tudo certo Obrigado pela gentileza aqui nos atender Bom, são clubes, são quatro países, masculino, feminino, Alemanha, Brasil, Brasil, Alemanha, Argentina e Áustria Vamos falar um pouquinho sobre a organização do evento São quatro países que vão estar participando, são quantos clubes, quantos atletas que vão estar participando deste evento? Bom, primeiro agradecer, né, a gente abriu as portas para a gente estar aqui Para a gente falar um pouco mais do nosso esporte, que tem muita gente que não conhece Exato Mas, sim, a Copa Porto Alegre, né, ela sempre é uma... 27ª edição, né É, 27ª edição, e ela tem por, historicamente, ser uma competição que sempre atrai muitos estrangeiros Então a gente tem o costume de... A gente está acostumado a organizar um evento grande como esse Mas sempre demanda de muita gente, muitos voluntários para nos ajudar Que geralmente são os pais, são nossos amigos, pessoas que já foram algum dia Do Punho Ball também, sempre estão presentes para ajudar E quanto aos... Eu não sei exatamente quantos clubes tem de cabeça Mas atletas, eu acredito que sejam uns 250, 300 atletas Só de atletas, né, fora as pessoas que vêm acompanhar Porque times da Argentina vêm de ônibus, então sempre tem acompanhantes Os times da Europa que vêm de avião também trazem acompanhantes Então é bem desafiador, assim, para a gente organizar, alinhar as coisas junto à Sojipa São cinco quadras, né, são cinco quadras aproximadamente que estarão... Não, vão ser quatro campos, né, são três campos de grama E aí a gente usa um campo de sintético Onde a gente coloca os mais novos, os sub-12 e sub-14 Eles jogam no... Voltar um pouquinho no... Desculpa Sub-12 e sub-14 eles jogam no campo sintético Que é o campo de futebol da Sojipa De fute sete, né, daí eles jogam lá Maravilha Bom, justamente sobre isso, né, tu falaste que às vezes o pessoal não tem muito conhecimento sobre o punho-bol, né Falar um pouquinho das regras do punho-bol, até a prática em si, né As características desse jogo, pra gente É, o punho-bol, assim, ele se assemelha ao vôlei porque são... É um time contra o outro numa quadra que tem uma rede no meio Que no punho-bol é como se fosse só o bordo da rede, né, só uma fita Aí, são três toques na bola igual A diferença maior do vôlei é que a gente só pode tocar na bola usando o punho, né Mas pode usar toda a extensão do braço E que a gente pode deixar picar a bola uma vez a cada toque Então, pode deixar picar até três vezes Mas não é obrigatório, é opcional Então, e o campo também ele é bem maior A gente joga num campo de 50 metros de largura Por 20, então, dividido no meio, né Então, é 25 por 20 de cada lado E são só cinco pessoas Então, é bem corrido, assim Cada um tem que sempre correr bastante Tem que cobrir bastante a área do campo Pra não deixar a bola cair ou não sofrer o ponto, né Bacana Bom, quantas... As equipes são formadas quantos atletas, né A gente fala em equipes, né Mas são quantos atletas? Jogando no campo são... Substitutos também Jogando no campo são cinco E daí, participando da equipe, a gente pode ter mais cinco reservas Então, são dez, geralmente E mais o treinador ou um ou dois treinadores, né Geralmente é uma equipe de doze pessoas Doze pessoas Doze, onze, depende se tem um ou dois treinadores, né Bom, esses jogos que começam hoje Eles são... Como é que estará essa questão da organização? Por categorias, por idade Quais são as... Quem que vai estar jogando ali? São crianças? A partir de que idade? Então, na verdade O campeonato, ele Tem a partir da categoria sub-12 Que engloba qualquer idade Tem crianças que com oito anos Já estão jogando na sub-12 E a gente tem até o Master Mais 35, se eu não me engano Que também engloba qualquer um Que tenha idade acima de 35 anos Hoje, a gente começa o campeonato Com a categoria adulto, masculino e feminino Que é o principal do campeonato, né São as categorias que jogam São os atletas que jogam campeonatos mundiais De seleções Tanto de seleções quanto de clubes E que é um torneio que vale para o ranking mundial Que a gente chama que é... Vale para o ranking mundial a pontuação Vale para o ranking mundial Que é classificatório para o mundial do próximo ano De 2023 De 2023, exatamente Mundial Interclubes Interclubes, isso Tá, maravilha Bom, e a Sojipa tem tradição, né? É bem tradicional 27ª edição tem uma boa caminhada Na trajetória, no punho ao bol, né? Sim, além... A Sojipa sempre realiza o maior torneio Das Américas, né? Que seria... Que é sempre a Copa Porto Alegre 27 edições já E além disso, a Sojipa também é a maior campeã mundial do mundo Assim, interclubes A Sojipa tem 13 mundiais 13 títulos São 11 títulos pelo masculino Olha, eu sabia que era tradicional Mas não sabia que era tão tradicional São 11 títulos pelo masculino E dois títulos femininos Olha, que legal Inclusive, a Sojipa é o único clube no mundo Que tem campeonato mundial interclubes Tanto no feminino quanto no masculino E esse ano, inclusive, semana que vem A gente está indo representar a Sojipa Tentando trazer mais um título mundial O time feminino, né? Eu vou estar lá em Curitiba A gente vai ver se a gente consegue... Em Curitiba acontecerá Em Curitiba vai ser o mundial interclubes E a partir de... A partir de quinta-feira Quinta-feira da próxima semana Isso, do dia 6 ao dia 9 De quinta a domingo Legal A gente tem a oportunidade De trazer mais um título mundial Para a Sojipa Pô, legal Bom, esses jogos, né? Começando hoje O pessoal pode... O público, de modo geral Ele pode também assistir Somente para sócios da Sojipa Até mesmo quem não tem curiosidade Não conhece o Punho Ball Tenha curiosidade É possível o público poder... Porque os jogos vão até domingo, né? Na Sojipa Não, é possível sim Independente da chuva? Não, independente da chuva A gente está torcendo para que não chova Porque acaba atrapalhando um pouquinho O espetáculo do campeonato Mas se chover, acontece igual O Punho Ball não para por causa de chuva Só se está uma tempestade Com raios, enfim, né? Mas, sim, ele é um evento aberto ao público Tem um link de QR Code Que tu faz um cadastro Bota o nome, data de nascimento Daqui a pouco a gente coloca ali Até o site da Sojipa, né? Isso Daí tu faz um cadastro básico E é gerado um QR Code Que tu apresenta na entrada da Sojipa E eles vão liberar o acesso Maravilha Só não pode sem ser o QR Code Porque eles precisam ter controle De quem entra no clube, né? Claro, sem dúvida Por segurança Mas é bem tranquilo de fazer Bem fácil E acredito que vai ser bem legal Vamos ter bastante público assistindo Legal Sojipa.com.br Bom, os jogos a partir de hoje Os horários aproximadamente, assim, começam Só para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos Hoje a gente começa às 18 E a gente vai até, acho que, umas 21 Porque a gente vai jogar no campo com iluminação, né? Isso é possível o jogo à noite Amanhã a gente vai começar às 8 da manhã Em todos os campos E vai, acho que, até umas 19 horas E no domingo também Vamos começar às 8 E vai até um pouco mais cedo Daí até umas 18, eu acho É que depende, né? A gente tem alguns atrasos Porque alguns A maioria dos jogos são por tempo, né? São 10 minutos em cada tempo 20 minutos por jogo Só que as finais, elas são por sets, né? Então pode ter uma variação de tempo Se um jogo demora muito Se vai, são 3, 7, 5, 7 Maravilha Isabela Luquim, atleta do Punho a Bola Da Sujipa Olha, muito obrigado pela gentileza Nos atender aqui Falar um pouquinho sobre o Punho a Bola E sobre essa competição aí no final de semana Começando hoje Obrigado, Isabela, tá bom? Eu que agradeço, gente Tchau, tchau Valeu Bom, começa nesse final de semana É as quartas de final da Liga Nacional de Futsal Neste sábado, a partir das 11 da manhã A ACBF faz o primeiro jogo Dessa fase da Liga Nacional Contra o Jaraguá de Santa Catarina A equipe de Carlos Barbosa Finalizou a semana de treinamentos Nesta quinta-feira A equipe irá com força máxima Para a partida Com exceção do Ala Mitue Que segue avançando Nos tratamentos da lesão Na panturrilha esquerda Será o segundo encontro Entre as equipes nesta temporada Na primeira fase da competição Empate em 2 a 2 No tênis No tênis O gaúcho Rafael Matos Garantiu um lugar Nas semifinais Da chave de duplas Do Sofia Open Torneio do ATP Tour Que está sendo disputado Na Bulgária Nas quartas de final Rafael Matos E o seu parceiro O espanhol Davi Bega Hernández Superaram os jogadores Da casa Os búlgaros Inak Milev E Pets Nesterov Por um duplo 6-4 Cabeças de série Número 2 Entre as duplas O brasileiro E o europeu Voltam a entrar em quadra Neste sábado Vão encarar O monegasco Hugo Nis E o polonês Jan Zelinski E quem vencer o duelo Garante a presença Na final no domingo Aos 26 anos O porto-alegrense Rafael Matos Vive o melhor momento Da carreira No ranking mundial De duplas É o 35º classificado E recentemente Ascendeu a condição De melhor duplista brasileiro Competição da categoria 250 da ATP O Sofia Open É disputado Em piso rápido Numa arena coberta Da capital da Bulgária Começa amanhã Em Assunção No Paraguai Os Jogos Sul-Americanos A primeira e única Competição no sábado Vai ser de skate E com gaúcho Na luta por medalhas João Lucas Alves O chuchu Disputa as fases Finais Do street masculino O skate Está sendo disputado Apenas na modalidade De rua Estilo em que O gaúcho De Cachoeirinha Conquistou o título Do circuito brasileiro Open Na semana passada Na capital Pernambucana Terceiro em Recife O paulista Gabriel Aguilar Formou com chuchu O time Brasil Nas pistas paraguaias No domingo A partir das nove Da manhã Será a vez Das meninas Do street No skate park De Luque Cidade a 15 quilômetros De Assunção Integram a seleção Feminina A campeã Da modalidade Do STU National Brasil 2022 Gabriela Mazeta De São Paulo E a alagoana Carla Carolina Ainda no domingo Velejadores Aqui do estado Representam o país Nas regatas Que darão a largada Para as competições De atismo Dos jogos 2022 A antiga classe Olímpica Laser Vai para a água A partir da Uma da tarde Com Isadora Dauri Do Clube dos Angadeiros Pela Ilka 6 E Felipe Fraquele Do Veleiros do Sul Pela Ilka 7 Até o meio-dia De terça-feira Serão disputadas Seis provas Todas na praia San José Em Encarnacion Mesmo horário Local Da regata De abertura Da classe Sunfish Com o também Atleta Do Veleiros Eric Carpes Competindo Pela seleção Brasileira Masculina Antes No final Da manhã De segunda-feira Começam as baterias Da classe Ikefoyol 95 A prancha A vela Nacional Masculina Será representada Por Guilherme Plentes Também Do Jangadeiros Ontem Nós falamos aqui Sobre a partida Solidária Reunindo aí Ex-jogadores Que passaram Pela equipe Da Ubra Canoas Tricampeã Da Superliga Nacional de Vôlei E a gente Encerra o programa De hoje Com imagens Da partida Dos vermelhos Contra os azuis As cores Da entidade Nós voltamos amanhã Com o programa De sábado Ao meio-dia Até lá